A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só quero sentir teu corpo devagar Falar ao teu ouvido até te arrepiar Quando ficar sozinho vai lembrar de mim Devagar Quero beijar teus lábios muito devagar Ouvir os teus gemidos te fazer voar Eu não tenho pressa, gosto mesmo assim Quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo Mostra para minha boca Teus lugares favoritos Me dê mais tempo para conhecer os seus caminhos Seus segredos escondidos vão se revelar comigo Despacito Despacito Sei que a tua pele já tá me esperando E vou caindo nessa tentação Você tem a força do imã e eu sou o metal Você dançando altera meu emocional E só de pensar nisso quase explode o peito Já fiquei encantada mais do que o normal Confunde meu sentido, estou passando mal Vamos devagar, vou te mostrar meu jeito Devagar Só quero sentir teu corpo devagar Falar ao teu ouvido até te arrepiar Quando ficar sozinho vai lembrar de mim Devagar Quero beijar teus lábios muito devagar Ouvir os teus gemidos te fazer voar Eu não tenho pressa, gosto mesmo assim Quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo Mostra para minha boca Mostra para minha boca Teus lugares favoritos Me dê mais tempo para conhecer os seus caminhos Seus segredos escondidos vão se revelar comigo Despacito Despacito Devagarinho Despacito 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 Obrigado.